Mais um dia triste, não. A morte do Pelé chocou o mundo inteiro. Eu estava lá em Florianópolis, cidade maravilhosa, linda, no sul do país, e de repente, quando veio a notícia do Pelé, que chegou pela nossa diretora executiva, a Débora, os sites e jornais do mundo inteiro começaram a divulgar que o Pelé tinha morrido. Mas uma comoção, assim, impressionante em todo o planeta. Ah, mas, da Atena, mas por que você diz isso? Seria uma coisa mais ou menos que natural. Bom, não é não. Muita gente nem viu o Pelé jogar, mesmo porque o nosso acervo não é dos melhores. O acervo brasileiro não é como os ingleses, por exemplo, que tem o primeiro jogo de futebol que aconteceu em 1.800 de bolinha. A gente perdeu muita coisa, então, muita gente não chegou nem perto de imaginar o que o Pelé jogava em futebol. É uma coisa, assim, impressionante. A Neymar é bom jogador, ótimo, fantástico. O Mbappé é um grande jogador, ótimo, fantástico. O Messi, que todo mundo diz que é o melhor de todos os tempos, é porque os caras não viram o Pelé jogar. Com todo o respeito a jogadores fenomenais, como o Ronaldo, diz até o apelido, o fenômeno Pelé foi uma coisa fora do comum. Uma coisa, assim, impressionante. Eu me lembro que, primeiro, que eu tive muito contato com o Pelé, na época da Copa Pelé, principalmente, da primeira Copa Pelé, foi uma coisa, assim, tão histórica e tão bacana. Copa do Mundo, que a gente fez na Itália, com o Luciano do Vale, gênio Luciano do Vale, e que o Pelé, toda noite, chega com a gente, um restaurante chamado Santo Padre, depois dos jogos. Eu não acreditava, eu não me imaginava, depois de ver o primeiro jogo de futebol na minha vida, no estádio, pequenininho, com o meu pai, comendo pipoca e tremoço, no estádio Palma Travasso, e vendo o Pelé jogar pela primeira vez na minha vida. Era bem pequenininho, mal entendia de futebol, e tinha um jogador no comercial de Ribeirão, que o Pelé dizia que era o maior marcador dele, que era o Peter, que era um belíssimo jogador. Eu nem imaginava que um dia eu fosse trabalhar com o rei do futebol. E a tristeza foi tamanha, porque o Pelé sempre foi um cara de uma humildade impressionante. Você vê os jogadores de hoje, são incríveis, mas talvez até pela distância que tem do público, não ficam muito tempo no mesmo time, não jogam no país durante tanto tempo. O Pelé passou a carreira brilhante dele quase que toda. Quando encerrou a carreira dele no Santos, ele foi para o Cosmos, mas passou aqui no Brasil. E não havia esse distanciamento entre jogadores, imprensa e torcida. O Pelé é imortal de uma forma definitiva. Para mim, isso é uma opinião minha e de muita gente ao redor do mundo, foi o maior jogador de todos os tempos. E ele parecia um menino. O tempo parecia parar para o Pelé. Para ele, o tempo simplesmente não passava. Quando a gente fez a primeira Copa Pelé, com jogadores excepcionais, naquele jogo que aconteceu no Pacaembu, aqui em São Paulo, eu era repórter, eu fiz reportagem dentro do ônibus, como a gente sempre fez. Antigamente, você tinha mais contato com jogadores, a gente acompanhava o ônibus, não era só de helicóptero. Aliás, nem era de helicóptero. A gente acompanhava o ônibus do jogador, mas lá dentro. E da primeira Copa Pelé, o Pelé estava tão emocionado, como se fosse um menino. Parecia um garoto. E jogou aquele jogo. Foi um jogo excepcional no Pacaembu, há tempos que o Pelé não jogava. E tinha uma série de craques lá também. Vamos ver um trecho de eu bater o papo com os jogadores e com o rei do futebol nessa primeira Copa Pelé, que traz saudades não só para mim, mas para muita gente. Vamos ver aqui na tela da Band. Está aqui o ônibus da Delegação Brasileira chegando do estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, aqui em São Paulo. Roberto Riverino batendo papo com o Chicão. Riverino chegando do campo. Agora a coisa é para valer daqui a pouquinho, né? Agora vamos pensar no jogo, né? Só o jogo. Só isso que interessa e esperamos fazer uma boa estreia. Agora depende que está chovendo. Esperamos que pare, né? Para não pegar muita chuva, porque o campo fica muito pesado. Estou percebendo que o pessoal está meio tranquilo aqui. Ninguém está apavorado. Está aqui o rei. Tudo bem, rei? Quem são as feras aí, rei? Bem, olha, são os fãs do vídeo, né? O Alexandre aqui, o meu amiguinho que veio do Rio para ver a partida e o Fernando que veio de Santos para ver a partida que são amigos meus. Vê se pode. Nem viram para ela jogar, agora querem ir para o campo. Quer dizer que é para essa garotada também que você vai mostrar o seu futebol, né? Exatamente. Vamos ver se eles têm a sorte de ver um bom futebol e se possível um golzinho para eles. Diferença daquela viagem para essa viagem. Chegando no Pacaembu agora, a diferença da viagem para o Estádio Asteca. Bom, são momentos diferentes, né? Épocas diferentes. A emoção também se modifica, mas o fim é o mesmo, né? Um jogo de futebol, um campeonato mundial, que é o Mundialito, e em busca da vitória, né? Para o povo brasileiro. Então vamos ver se isso acontece. Acabou lotado, hein? Não tem mais lugar para ninguém. É, eu estava conversando com o Djalma a respeito disso. E infelizmente caiu uma chuvinha aí que pode perturbar um pouco a torcida, mas eu acredito que uma festa linda, do jeito que é, com o calor que tem, a chuva não atrapalha. Tomara que chova a gosto também para o Brasil. Vamos dar uma caminhada por aqui. Estamos chegando no Pacaembu. Está dando para ver o Pacaembu daqui. Procurar o técnico Luciano do Vale, que está no começo do ônibus. Luciano, Eu estou meio nervoso em você. Está bem? Tranquilo. Confiante. O time está bem preparado. Está todo mundo feliz, todo mundo tranquilo. Assistimos no primeiro tempo de Argentina e Alemanha. Sentimos que as equipes vieram bem preparadas. E agora é colocar em prática tudo aquilo que foi elaborado, foi traçado. Eu tenho muita confiança que a gente vai ter um grande espetáculo hoje. Já estou vendo o estádio municipal do Pacaembu. Agora o negócio é com essa rapaziada aqui que sabe muito bem o que faz. Vamos torcer para esse Brasil, rapaziada. Dá para a gente puxar um Brasil, um coro para o Brasil, para esse país maravilhoso. Viva o Brasil! Olha, o tempo passa para todo mundo, né? Mas são coisas que ficam, que eu nem lembrava mais. Quando eu vi isso aqui do acervo da Pant, eu fiquei emocionado. Mas uma emoção enorme. O meu ídolo, grande ídolo, como jogador de futebol, Pelé. E meu grande ídolo também, ao lado do Silvio Luiz, com o narrador Luciano Duvalli. Roberto Rivelino, Eurico, que eu vi ali. Edu, ponto esquerdo. Jogava demais. Eurico era lateral direito, era o Palmeiras. E o Dadá, uma maravilha, que parava no ar. Coisas fantásticas. São coisas que a gente parece que perdeu a memória. Mas quando vê assim... Eu não lembrava que tinha feito essa entrevista com o Rivelino, com o Pelé e com o Luciano, a caminho do Pacaembu. E era tão natural isso. Jogadores eram de uma humildade enorme. Mas é uma coisa para a gente ver e aprender. Como é fácil você tratar bem as pessoas, né? Você viu o Pelé? A tranquilidade com o que ele fala. Rivelino, que era um gênio. Rivelino, para você ter uma ideia, era o ídolo do Diego Armando Maradona, que também rivalizou com o Pelé durante muito tempo. Mas o Pelé jogou mais também que o Maradona. Maradona, para mim, veio o Pelé, Maradona, depois o Messi. Na minha opinião. Talvez o Garrincha, hein? Talvez o Garrincha. Mas você viu a simplicidade dos caras? Era uma coisa assim... Você falava com os caras com uma normalidade, era muito bonito. Naquela época também eu gravei um texto sobre o que artistas, poetas, cineastas, inclusive o Johann Cruyff falou sobre o Pelé. Uma série de pessoas falando sobre o Pelé. Um contexto sobre o Pelé. Gênios falando sobre o que representava o Rei Pelé. Começa, acho que, com o Pierre Paolo Pasolini, que era um cineasta da época, que vai para o Drummond e passa por Cruyff, e Nelson Rodrigues. Acho que vale a pena ver esse texto aí. Vamos ver na tela da Band. No momento em que a bola chega aos pés do Pelé, o futebol se transforma em poesia. O difícil, o extraordinário, não é fazer mil gols como o Pelé, é fazer um gol como o Pelé. uma vez fez parar uma guerra, Nigéria e Biafra fizeram uma trégua para vê-lo jogar. Vê-lo jogar valia bem uma trégua e muito mais. Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável. A de se sentir rei da cabeça aos pés, quando ele apanha a bola e tripla um adversário, é como quem chota, quem escorraça, um plebeu ignaro e piolento. Depois do quinto gol, nós tivemos vontade de parar e aplaudir. Eu disse para mim mesmo antes do jogo, ele é feito de pele e ossos como qualquer um, mas eu estava errado. Posso ser um de Stéfano, mas não posso ser um novo Pelé. Ele é o único que ultrapassa os limites da lógica. Qual a diferença entre mim e Pelé? É simples. Eu fui craque, ele.